Ao caminhar eu posso ver o sol raiar Eu posso ouvir os lobos doivarem mais uma vez Antes que a lua se vá Antes que a lua se vá E o sol surge tão forte quanto minha vontade de sentir O calor do teu corpo como eu quiser E a luz tão forte que surge do céu Reflete nas ondas do mar Eu não consigo enxergar O que depois do mar se esconde Agido como um corte de papel Por que insiste em me machucar? Qual é o preço de queimar o passado E ver as cinzas esvairem no horizonte E o sol surge tão forte quanto minha vontade de sentir O calor do teu corpo como eu quiser E a luz tão forte que surge do céu Reflete nas ondas do mar Eu não consigo enxergar O que depois do mar se esconde Agido como um corte de papel Por que insiste em me machucar? Qual é o preço de queimar o passado E ver as cinzas esvairem no horizonte E cada vestígio desaparece E cada vestígio desaparece E o vaso é um vestígio que volta Com as ondas do mar Com as ondas do mar E a luz tão forte que surge do céu E a luz tão forte que surge do céu Reflete nas ondas do mar Eu não consigo enxergar O que depois do mar se esconde Agido como um corte de papel Por que insiste em me machucar? Qual é o preço de queimar o passado E ver as cinzas esvairem no horizonte?